e estamos aqui novamente pessoal hoje dia 6 quinta-feira pela manhã acabando de finalizar o café quero mostrar a vocês qual foi o resultado de ontem né como é que nós estamos organizando aqui os baldes olha aí como é que tá isso aqui foi o trabalho de ontem ó nós conseguimos encher aqui e agora nós estamos cortando mais capim né de cortar hoje já para amanhã a tardezinha eu vou voltar com vídeo para vocês né aguarde aí que vai ter vídeo tá também tá mostrando a gente carregando acabando de finalizar o corte do café na pia essa área aqui cortamos uma hora de manhã cedo café e agora tô gravando para você aqui para já retornar novamente eu acho que os baldes não vai dar né mas se não dá dá um pouco dos bichos e o restante vai ficar para colocar no saco ali tá mais ou menos na metade ó a metade para acabar de cortar ali tá indo quatro ruas ali tem mais uma rua do lado lá esse aqui todo é o map eu tenho um pouco do rosto também né o capim rosto também deu uma caída também vamos cortar também isso aqui se os baldes não dá isso aqui eu vou dar os animais para vocês o capim mais mole né essa rua aqui todo totalmente que é do na pia ó ó para você ver o tamanho desse capim ó e dá três um minuto aí tá vendo três três ó gigante capim ouro muito volumoso mesmo ó aí estamos fazendo as moitas aqui para aqui de tarde né posso carregar é hora que eu vou fazer o vídeo para vocês para mostrar mais direito para você para você ver como é que a gente é nossa luta aqui intensa aí tem esse pedacinho aqui ó do na pia também tá vendo metade também então para cortar essa rua aqui todo é o capim roxo o capim mais mole do que eu acho ele também na pia né mas ele tem uma qualidade é tão mais mole a canela essa canela aqui ó eu acho bem mais flexível que é na pia mais dura mais firme né uma cabina grande mas a folhoso agora das folhas as cores estão bastante largas né ó larga mesmo estão vendo né o pessoal pergunta estão conseguindo ver aqui ó essa por ele ainda esse aqui dá um pneu doido ó o carro o capim a sua isso aqui não tem muito ano vendo na pia se você perceber ele tem muito ó e você quer um pneu demais 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 então é só passar para sair aqui pela manhã para vocês já vou retornar para cortar para acabar né para ver se consegue carregar tudo hoje ainda para ficar mais fácil para amanhã não casinha a partir das cinco horas da tarde tem vídeo novo para mostrar para vocês mostrando aí o carregamento como é que vai ser a gente acabou de carregar acabou de cortar ou não inscreva-se no canal para não estar aqui nos próximos vídeos para sair a vez aqui todo dia praticamente né de mostrando tudo que envolve a criação de ovinhos capim e tudo mais se inscreva deixa um like muito importante para gente deixe sua opinião também aqui embaixo nos comentários né que eu vou ler um por um respondo todos vocês forte abraço e aí e aí e aí e aí